Cara, nossa senhora, velho, que lugar bonito Olha aí, eita Do nada tem uma pontezinha de novo Da hora Lugarzinho bom de andar Ah, agora eu tô subindo o morro que eu tava enxergando Lá do outro lado Isso aqui é uma subidinha bem íngreme, não dá pra ver pela câmera Olha aí Na época de Quando tá mais úmido Aquilo ali deve brotar uma água Nossa cara, esse vídeo vai ficar gigantesco Que isso Cebolinha Ou cebola Frutíferas Ah, tivesse uma asberga Olha a laranja Tivesse uma asberga Eu ia parar na sombra Pra comer uma Ih-hul Olha isso Meu Deus Meu Deus Um abacate no meio da rua Acredito eu que a principal seja isso aqui, né Não faço ideia Nossa, velho Tô num lugar bonito Disse eu sei Mas é óbvio que eu vou Ah Eu parei num lugar bem ruim aqui Olha isso Que lugar lindo, velho Olha só que lugar legal, cara Pelas minhas contas 80 mais 50 é 30 46, velho Não, não andei 46 km de terra ainda Eu andei uns 30 km de terra no máximo Eita, velho Isso aqui é uma subidinha Ó Nossa, tem umas Umas costeletas Um poste caído Que da hora Ah, não 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 O que vocês fizeram? Maldita civilização Ah, não Maldita seja a civilização Eu vou comprar uma casa aqui Olha isso Ah, mas é só uma galera bem rural mesmo Aqui dá pra dizer que Aqui dá pra dizer que Tem esse roteiro aqui Tem esse roteiro aqui de off-road Não Não tem Porque é umas estradas Bem alternativas Assim Que geralmente são Que geralmente são utilizadas Só pela galera que mora por aqui mesmo Quem passa Quem sobe a serra não anda por aqui Quer andar pelo asfalto Então dificilmente tu vai ter um roteirinho assim Ah, esse roteiro aqui é legal Anda aqui pelo off-road E tal Não é aí Não é um lugar que é muito conhecido Não tem um ponto de Um ponto turístico Aquilo ali dando a propriedade também Olha que da hora E tem umas casinhas muito bonitas por aqui Tem umas casinhas E agora Bonito, bonito Ah Que lugarzinho bacana Agora acertamos Ai Ia ser legal Eu passar reto aqui Espero que eu não esteja voltando Para onde eu vim Ó Estão queimando uma lenha Deve ser assim Andar com uma 660 Na terra Que tu acelera E ela distraciona No meu caso aqui Não é No meu caso aqui Não é Sobra de potência É falta de aderência Mesmo Que bosta Nossa Olha onde que nós estamos Pensa numa pirambeira O negócio Meu Deus Quanta lenha Você é burro Caramba Quanta lenha Eu perdi um tempão falando Olha só Olha só que legal Puta Eu gosto muito Desses Desse cenário Que tem Essa árvore Que eu esqueci o nome Nossa Velho Já estreiei A roda nova Nossa Mas eu estreiei Com louvor Eu dei numa pedra Agora Já vou ter que levar Lá pra alinhar De novo Que bosta Putz Velho Eu dei no meio Da pedra Já tá Bambiando Já Meu filho Nossa Mas eu dei Uma Tarracada Numa pedra Agora Eu não sei Se algum dia Eu vou conseguir Refazer esse caminho Mas Que caminho Legal Nossa Senhora Senhora Olha aí Sabe que Eu curto muito Cara Fazer Andar Andar na serra Andar no asfalto Fazer curvas Essas coisas Eu gosto mesmo Questão de De pilotagem Mesmo Da moto Sabe Não só de passear Mas de pilotar De conectar E tal Fazer curva Brincar Com a Sobe Desce Marcha Toda aquela coisa Mas Cara O off-road Te proporciona Isso aqui Olha só Essa vista Aqui Se não fosse O sol Dava pra ficar Aqui horas O cara Pega uma sombra Numa árvore E tu consegue Ficar horas Aqui Contemplando Cara Muito bacana Agora A nuvem Tapou É complicado As vezes Eu penso Ah Vou Vou Comprar Uma moto On-road Mesmo Pra fazer Umas curvas Brincar E tal Só que É complicado Cara Porque O off-road Nos proporciona Esse tipo De coisa Salsicharia Jacó Que da hora Olha só Isso O off-road Nos proporciona Vistas Sensacionais Tu encontra Lugares Sensacionais É É diferente Sabe É outra pegada Cada vez mais Eu chego A conclusão Que Eita Vé Uma pirambeira Pensando Uma descidinha Íngreme Mas cada vez Mais Eu chego A conclusão Consigo Enxergar O fim Ih Ui Ai Ai Fudeu Eu disse Que não Imaginava Passando Ônibus Por essa Região E Ai Eu consegui Dar de cara Com o ônibus Ainda bem Que eu venha Na boa Porque aqui É uma Descidinha Chata Pensando Uma Descidinha Chata Eu vou ter Que ir Para contramão Porque ali Está muito Complicadinho Mas cada vez Que passa Assim Quanto mais Passa o tempo Mas eu chego A conclusão Que eu preciso De duas motos Uma moto Eu vou ter Que ir para cá Porque na curva É complicado Eu preciso De duas motos Uma para fazer Off-road E aí Ela pode ser Bem Uma lander Uma XT Antiga Claro Não pode ser Um negócio Muito absurdamente Gastador Porque eu vou Provavelmente Usar no dia a dia Também Mas uma lander Uma XT 225 Que ainda Encontra a peça A mecânica É barbada De mexer E Uma moto Para eu Fazer Passeios De asfalto E coisa assim Aí Está ficando Bom Olha só Nossa Senhora Não está Ligada Descidinha Que eu me meti Putz A câmera Não pega Mas Que lugar Da hora Velho Se liga No negócio Que a Foder Putz Que pena Que não tem Passagem Opa Cuidado Cuidado Olha Que A Foder Meu irmão Só que Eu tenho Certeza Que essa Represa Aqui Ela está Interdigitada Inativada Inutilizada Enfim Olha Que Foda Isso aqui Meu Ai Ai Olha 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 só Olha só Olha só Tem uma represa Aqui Represa Da Corsã E Pelo que eu estou vendo Ela está Inativada Olha Está inativada Fechada Com arame Que loucura Ah Se eu estivesse Com um pouco Mais De Por que Será que Desativou Isso aqui Cara Será que A vazão De água Aqui Reduziu Bastante Opa Talvez Tenha Uma entrada Lá Por cima Eu estou Estou ouvindo Alguma coisa Ligada Eita Proíbe da Entrada Sujeitos É seco O negócio Nada De água Quer ver Entrada Proibida Isto é RPPN Não acampar Pescar E fazer fogo Ah É uma propriedade Federal Sabia não Olha aí Fechado Com cadeado Sujeito A precisão O negócio Bom Passei a represa Não tinha Nada De mais Nada De especial Eu achei Que era uma Represa Ativada Mas não Nada De especial Na tal Da represa E ela Estava Desativada Isso aqui Me parece Muito Um lugar Que Raramente Passa Pessoas Olha aí Outro Centro Sei lá Se isso é um centro De tratamento Área de alto risco Local reservado A Corsã Preserve a vida Área de alto risco Legal Está abandonado Mas tem uns motor Trabalhando Ali Olha aí Uma casinha Que deve ter Uns 200 anos E Está começando A ter Uns postes Muito Bonitos Muito Cabo Passando Acho que está Chegando a Civilização Na verdade Esses cabos Devem Fornecer Energia Para aquele Para aquele Negócio Da Corsã Ali Estou quase Chegando em Nova Petrópolis Nova Petrópolis É uma Cidade Turística Do Da Serra Gaúcha Para quem Já esteve Na Serra Gaúcha E Passeou Por aqui Talvez Tenha 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 Ouvido Falar Ó Os Nene Os Nene De trator Dei aquela Buzinadinha Básica Porque o Nene É da roça Mas ele Está conectado Né Ninguém É besta O Nene Também Tem direito De se conectar Na internet Olha Só Que coisa Linda Será Que vai Ter Um Caramba Ah Se não tiver Eu já vou Parar Aqui Mesmo Ia ser Legal Eu cair Ali Puta Ia ser Muito legal A moto Cair Ali Eu nunca Mais Consegui Juntar Ela Bom Nosso off-road Está quase Acabando Quase Acabando Off-road Pelas Minhas Contas Eita Pelas Minhas Contas Deu 60 Km De Off-road Não Tenho Certeza Foi Bem Satisfatório Pra Falar Verdade Mas O Meu Sonho Ainda É Através Desses Caminhos É Chegar Lá Em Caxias Do Sul Só Que Tem Que Estar Com Tempo E Disposição Provavelmente Eu Farei Isso Num Dia Chuvoso Que Pra Mim É O Melhor Clima Que Tem Pra Andar Off-road É Com Chuva Pode Falar O Que For Mas Com Calorão Desses Que Tá Agora É Desconfortável Viu Dependendo Da Velocidade Que Tu Tá Se Tu Não Pega Vento E Tal Ou Se O Vento Tá Meio Quente Se Torna Bem Desconfortável E Aquela Subidinha Marota Bem Íngreme Essa subidinha Aqui Ela engana Porque tu vem vindo Vai faltando torque Faltando torque Faltando torque Daqui a pouco Meu amigo A moto A moto Não dá conta De subir E aí Tu toma Um tombo Eita Véi Ai ai Cansei Só nas paradinhas Pra tirar foto E tal Já deu Pra ficar Bem cansado Eita Eita Imagina A felicidade Que é Morar Num lugar Assim Ó Começa A aparecer Casa Carro Significa Que a gente Tá cada vez Mais perto Da cidade Agora tem Que ficar Cada vez Mais ligado Porque Começa Cada vez Mais Ter interação De pessoas Aí Eu perdi O rio Nunca mais Vi O rio Nossa Senhora Pensa Numas Costeletinhas Olha Aí Estou Vendo A cidade Estou Vendo A cidade Já Estou Enxergando Um Sobrado Meio Grande Pessoas Civilização E Chegamos Chegamos No asfalto É Grisada Passeio Off-road De hoje Acabou Daqui É 116 116 Casa Isso Bom Grisada Esse foi Passeio Off-road De hoje Talvez O vídeo Tenha Ficado Um pouco Comprido Porque Eu Estou Bastante Tempo Já Gravando E Teve Bastante Paisagem Bonita Mas Espero Que vocês Tenham Curtido Muito Obrigado Quem Ficou Até O Final Muito Obrigado Quem Conseguiu Assistir O Vídeo Até O Final E Aqui Termina Off-road Começa O Asfalto A partir Daí Agora É Só As curvas Da serra Mesmo Até Chegar Em Casa Que é Direção Capital Beleza Então É Isso Muito Obrigado Por Assistir O Vídeo E Até A Próxima Valeu